É isso aí amigos da TV Poker Pro, meu nome é Sérgio Prazo, estou começando aqui mais uma edição especial do Metagame e nessa série de programas gravados diretamente de Las Vegas, hoje eu vou trazer um convidado muito especial, Ari Aguiar, o apresentador de pôquer da ESPN, coordenador aqui de todo o grupo Super Pôquer, que está lá em Vegas. E aí Ari, tudo bem? Beleza Serginho, viemos para cá, conseguimos pegar uma semaninha de folga da ESPN, apesar da Copa do Mundo, mas como eu estou mais envolvido com outros esportes, com os esportes americanos, que deram uma parada nesse meio tempo, consegui escapar aqui e vim sentir um pouquinho desse clima de Las Vegas na World Series aqui com o pessoal do grupo, com os jogadores brasileiros que estão aqui, viram a grande nação brasileira, na grande festa brasileira Las Vegas aqui, fica bem legal. Isso é muito bom. Me fala uma coisa, essa é a segunda vez que você está indo para Las Vegas para a World Series, já fazia um tempinho que você não ia, se eu não me falho a memória, a última vez que você foi foi em 2009, certo? Isso, exatamente. O que você está sentindo aí, como você está sentindo voltar para Las Vegas cinco anos depois? É legal, né? Porque você vê a estrutura que a World Series tem, ela é tão perfeita que ela não tem tanta diferença, né? Eles já montaram um know-how de fazer torneio, uma estrutura de fazer torneio tão grande que eles não têm tanta diferença, eu não vejo tanta diferença de 2009 para 2014. Era perfeito naquela época e continua perfeito agora. É tudo muito bem organizado, é bem a cara dos Estados Unidos mesmo, as coisas funcionam, não existe o jeitinho para fazer alguma coisa, as pessoas elas são mais sérias, não sei se são mais sérias, mas elas são mais corretas em alguns pontos de organização. Eu acho que elas seguem um pouco mais as regras, talvez, também. Sim, acho que é bem isso, não existe o jeitinho. Por exemplo, eu não estava aqui para cobrir o evento, né? Eu não me credenciei antes. Então, eu mandei um e-mail para o Sef Palansky explicando a situação, ele me fez uma série de perguntas, descobriu quem realmente era e ele me deu uma credencial que vale, ele perguntou para mim, você vai ficar até que dia? Eu falei, eu vou ficar até o dia 28. Ele me deu a credencial até o dia 28. Justo, né? Justo. Funciona muito bem essa organização, essa parte de organização. É incrível. Outro dia, a gente estava aqui esperando cair a bolha do evento de 1500 aqui. O cuidado que eles têm durante essa queda da bolha, essa quebra da bolha, para não acontecer nada errado, é muito maluco. É muito maluco. Não fica ninguém lá dentro, os dealers se levantam, os jogadores são quase proibidos de ficar de pé. Um levanta, alguém já pede para sentar e não tem conversa. Se você não segue as regras, você vai ser punido, você vai tomar uma órbita, vai acontecer alguma coisa de errado com você. Isso é bom da gente saber, porque a World Series é espelho para praticamente todas as séries de torneio no mundo, seja aqui no Brasil, América Latina, Europa. Então é legal saber que essas regras estão sendo cumpridas na World Series, porque a gente pode sim ver que tem como cumprir também na América Latina, no Brasil e tem como fazer isso, né? Não, e é legal. A gente estava passeando aqui pelos corredores. Você vê, aqui fora, eles vão dar 10 milhões de garantidos para o primeiro no main event, né? Então isso aí tem propaganda, isso aí por todo o hotel aqui tem propaganda dos 10 milhões. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram os 10 milhões, 10, 10, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e colocaram uma televisão em cima de cada número. Em cima de cada televisão dessa está passando uma mesa final de World Series. De 2004, 2006, sei lá, até 2014. O pessoal até brinca aqui que o Greg Mercer já ganhou uns 800 brasileiros já. Grande Greg Mercer. Então, assim, desculpa, Sérgio, são os pequenos detalhes que fazem toda essa diferença. Você tem isso aqui, você tem um monte de quiosques separados, gente vendendo livro, vendendo card holder, vendendo aparelho de som, tem gente passando com comida o tempo inteiro. É muito grande essa estrutura. E uma coisa que é legal é que eles sabem, isso eu estou falando, o americano em geral, com eventos de esporte, eles sabem muito bem aproveitar a coisa da história do evento. E eles usam isso muito bem, né? De você mostrar os ex-campeões, dar esse valor para os ex-campeões. Eu acho que eles aproveitam isso aí e criam uma mística ainda maior em cima dos eventos que eles organizam. É bizarro. Você entra aqui no Amazon Room, que está aqui na frente da sala de imprensa, tem aqueles banners com todos os campeões do main event. É muito legal. Isso é muito legal. Você vê o Doyle Bronson novinho, você vê o Phil Helmut novinho, os caras que ganharam agora. Todo mundo tem o seu banner ali, a sua conquista da glória de ganhar um evento principal da World Series. E tem, nos corredores também, são quadros para tudo quanto é lado espalhado com os vencedores, com essa história toda por trás da World Series do Poker, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Acho que pouca gente que sabe, porque você fica comentando os programas lá na ESPN e tal, mas acho que tem muita gente que não sabe que você é um cara que, assim como eu, gosta muito dessa parte de história do poker, de ver os jogadores, de não gosta só de jogar, gosta também do outro lado do esporte mesmo, de apreciar isso. Acho que também vem com tantos dinarações que a gente já fez juntos e tal. Como que é você ver aquelas caras que você está acostumado a ver só pela televisão e agora está frente a frente com esses jogadores aí? É legal, né? Parece até que os caras são de mentira, né? Você vê o Killive na tua frente, você vê sentado ele na mesma mesa com o Michael Misrath e com o Raimela, que acabou de ganhar o sênior aí, estava o Danzer, o alemão, ganhou dois braceletes agora, também estava na mesma mesa, o Chris, fugiu o nome dele já já, eu lembro. Todo mundo na mesma mesa, então assim, é bem legal, o Phil Helmut passa aqui toda hora e acho que eu sou uma das poucas pessoas que gosta do Phil Helmut, sabia? Porque todas as vezes que eu conversei com ele, entrevistei o Phil Helmut, ele foi sempre tão legal comigo, tão solícito, né? E é uma coisa que todo mundo fala no pouco, é que o Phil Helmut fora da mesa é outra pessoa, você pode até continuar não gostando, mas ele é muito diferente a personalidade dele fora da mesa do que sentado na mesa. É verdade, ele, eu já conversei com ele sobre isso, né? Ele fala que ele não consegue controlar o jeito dele, né? Ele sempre pede desculpas por ser mal educado e tal, não sei o que, mas ele é, tem um pouco da mística também dele ser meio estrela assim também. Eu acredito que sim, mano. Mas é legal você passar aqui e ver todo mundo de perto, todo mundo que você já comentou, já cornetou, já criticou e tal, os caras estão aqui e umas caras novas também. E você chegou numa hora perfeita, porque você tá aí justamente quando tá tendo o Players Championship, né? Que é o, acho que é o, pra ver essas caras conhecidas, talvez seja o torneio mais legal, né? É, eu perguntei pro pessoal se pra eles, pra esses grandes jogadores, era melhor ganhar o Main Event ou ganhar o Players Championship? É, 100% disseram que seria melhor ganhar o Main Event. Pela, pela mística, pela história e tal, não sei o que, mas que ganhar de 160 jogadores que são, teoricamente, os melhores, é um efeito tão grande quanto ganhar o Main Event. Eles tá aí um... É, esse ano, esse ano a gente não teve nem perto dos 160, foram 103 inscritos no Players Championship, baixou cerca de 20% do ano passado, então, alguns grandes nomes ficaram de fora, né? Optaram por não jogar, Eric Seidel não jogou, o Barry Greenstein não jogou, o Huck Seed não jogou, caras que jogam todos os anos, geralmente chegam nas mesas finais, esse ano eles resolveram não jogar. Mas, é o que você falou, tem muitas caras novas aí também, né? É, sabe quem eu vi aqui agora, a gente tá falando de cara nova, mas eu falo de um cara velho, o Scott Newen, falando do Players Championship, que foi o torneio que substituiu o Horst de 50 mil, né? É, que era... E ele ganhou esse torneio, aquela partídica mesa final que ele ganhou completamente bêbado, né? É, o Eric Lindgren ali jogando com ele, e ele tava bem alterado mesmo. Depois pediu desculpa, falou que nunca mais é bebê, mas sabe o que é legal? Você lembra que ele tava sempre com aquelas correntes, né? Sim. No pescoço e tudo mais, e ele não usa mais nada disso, ele deu uma quebrada, viu? É mesmo? É, ele deu uma quebrada, o negócio, ele se envolveu com droga, com um monte de coisa errada também, e tava aqui, jogando. Na ficha dele fala que ele tem 51 anos de idade, você olha pra ele, parece que ele tem 90. Então, tipo, os caras que não se cuidam também, cara que a gente já viu, você não se cuidar, viu? É. A gente foi lá na casa do André ontem ver o jogo, pô, galera, a geração saúde, pô, os caras saem pra jogar tênis, o Redão e o Bozano ontem foram pra um negócio de paraquedas, é, o pessoal foi pra represa lá fazer o wakeboard, jogam tênis sempre que podem, Bruno Cavalucci fica desesperado aqui procurando alguém pra jogar tênis com ele, então assim, o pessoal tá sabendo se cuidar pra poder encarar essa maratona também. Isso é uma coisa legal que você falou, porque o pôquer parece ser, as pessoas antes tinham uma ideia do pôquer que hoje em dia já não bate com a realidade, se você bobear ali o pôquer acaba te engolindo mesmo e acaba passando por cima de você e deixando você lá pra trás. Ainda mais num evento como esse aqui que são 12, 13 horas por dia e quem joga a reta inteira tem que fazer isso durante um mês, não tem, não tem o que fazer. é um dia que você vai pra um, pra algum lugar que você vai pra balada, vai fazer alguma coisa, você já tá no outro dia acabado. A gente que não faz, a gente que não tem essa maratona toda aqui, sai, sai à noite e dorme um pouquinho mais tarde e tem que acordar no mesmo horário e já tá acabado, imagina pra quem tem que ir jogar e concentrar o tempo inteiro, deve ser muito, muito desafiador isso mesmo. Só pra encerrar aí então, a gente vai fazer esse ano na ESPN o Main Event, qual que é a sua expectativa pro Main Event, você acha que vai bater o recorde de pessoas, esses 10 milhões garantidos, você acha que vai bater, vai chegar? Olha, eles estão com a expectativa muito grande em cima do Main Event esse ano, esse prêmio garantido de 10 milhões pro primeiro tá traindo gente de tudo quanto é lugar, tem muito lugar que você vai aqui, que o pessoal tá fazendo o que aqui, o World Series of Poker, ah, eles vão dar 10 milhões pra quem ganhar esse ano, né, ah, pô, quem dera, pudesse ter 10 mil dólares pra tentar isso aí e tal, não sei o que, então acho que assim, a expectativa em cima do Main Event esse ano tá enorme, tá espetacular. Bom, então só resta. Eu não sei se vai bater recorde de público não, de gente não, aquele ano de 2006, né, que o Jamie Gold ganhou, né, foi muita gente, né. Mais de 8 mil jogadores lá, não sei se vai bater 8 mil, mas acho que... Eu ia gostar muito se chegasse nisso aí, e acho que os brasileiros vão ajudar bem esse ano, porque tem muita gente que vai jogar, né. Tem muita gente que vai jogar o Main Event, e tem muito brasileiro bom, o Brasil ainda não fez um grande resultado esse ano, mas o pessoal tá batendo na trave, o Gros batendo na trave no Marra, o Decano ontem também chegou já na reta final do 43, do 45, né. Então tem muita gente ainda pra jogar, tem muita reta pela frente, tem muito torneio. ontem o Ban Martins fez bonito no Win, foi lá jogar um evento no Win, um evento que é menor, né, é um bain de 300 dólares, mas é um... tá sendo muito concorrido, junto com o de 235 que tem aqui no Rio, eles estão muito concorridos esses eventos, e ele põe bolha da mesa final ontem, caiu em décimo ontem, a gente ia lá torcer pra ele, mas quando a gente saiu aqui do hotel, ele mandou a notícia que tinha caído, foi uma pena. Eu só queria falar mais uma coisinha sobre o Vinícius, o Vinícius lá de Americana. Vinícius Silva, grande figura. Vinícius Silva, que superação, cara, que cara fantástico, que família fantástica, ontem a gente teve a oportunidade de conversar com a mulher dele, com a mãe dele, o Vinícius é um cara fantástico, um cara espetacular, uma superação incrível, uma história de vida muito legal, muito bacana, o Vitão fez uma entrevista muito legal com ele, que tá aqui no site pra quem quiser ver, então vale a pena conferir um pouquinho mais dessa história do Vinícius, porque é muito legal. E ele vai jogar mais coisa, ele tá muito focado, ele tá muito concentrado pra jogar, ele vai jogar o evento de 5 mil, ele tem mais uns 4 eventos pra jogar, e a gente vai torcer demais pra ele, porque você tem um cara que merece pela história de vida mesmo, né? Pela história de vida e pelo quão bem ele joga, né? Ele joga muito bem, ele tem uma consciência de jogo muito grande. Ele chegou aqui pro melhor brasileiro, acho que ele foi o melhor brasileiro no 43, então foi legal pra caramba. Parabéns pra ele, e pra quem quiser ver, tem uma entrevista do Vitão aí no site com ele. Bela dica do Ary Aguiar aqui pra fechar essa edição do Metagame, obrigado pela sua participação, Ary. Pode fazer mais uma propaganda? Pode, faz. Pode, vai sair na semana que vem a edição 43 da Flop. Tem uma matéria sobre o EPT de San Remo e de Monte Carlo, que foi a grande final do EPT. Tá simplesmente espetacular, o trabalho de design do nosso Marcelo Liberale, fantástico nessa matéria. A gente escalou os brasileiros também pra World Series of Poker, botamos lá uma paródia, vai, do Filipão, na seleção brasileira. Então tá muito legal a Flop, tá linda, tá linda a Flop. Quando sair... Com um destaque na capa pro HeadZap do Caio Wei com o Vitor Esbrista no VSOP. Tá, quando sair a gente mostra aqui no Metagame, então. Tá bom? Valeu, Serra. Falou, Ary. Essa edição do Metagame vai ficando por aqui, a gente volta sempre com um convidado lá direto de Las Vegas com tudo sobre a World Series of Poker. Até lá. Tchau. 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 Tchau.